E aí, tudo bem com vocês ou não? Então, vocês querem a cura? E se eu falar que vocês são um remédio? A gente tem uma dificuldade na vida de sempre procurar fora da gente o que já tem aqui dentro. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, meu pai já foi garimpeiro, eu fui garimpeiro mirim, né? Mudei a minha vida inteira, eu segui meu pai, eu morava com a minha mãe. E aí, em 96, meu pai, eu vou ganhar vida, eu vou virar garimpeiro, aí a gente montou com ele atrás desse sonho aí. Ele achou uns esmeraldos nos treinais e ficou satisfeito. E aí, o que acontece? A gente tem coragem de mudar completamente a nossa vida para ir para um lugar, fazer um monte de buraco e achar esmeralda, rubi, ouro e tudo mais. Mas se eu te falar que a verdadeira riqueza, a verdadeira cura, não está nem a um metro de distância de você, está aí dentro de você. Eu sei que fica parecendo papo de coach, papo de gente que conversa fiado, ou motivacional, são certas coisas que para mim são irrelevantes. A cura de verdade está dentro da pessoa, a doença também é ela mesma, em pessoa. O maior problema que existe é a própria pessoa. E aí, o que você vai entender? Tem um negocinho que se chama cicatriz. Tem a ferida. O que é que está tocando aí? Tem um negócio tocando aí? É um celular de alguém em uma bolsa. É seu? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar essas três coisas aqui, a ferida, a cura e a cicatriz. Vou usar meu dedo aqui. Essa parada aqui, da cura. Cura. Cura o quê? O primeiro passo é a ferida. Como é que essa ferida foi aberta? Quem fez a ferida? Depois, a gente tem o remédio. Depois, a cura. Esse aqui é o ciclozinho da cura, ó. A cicatriz. Se não, é um negócio bem rápido. Nenhuma ferida que você tem foi fruto de uma coisa. As feridas que nós carregamos é fruto de algum relacionamento. Então, se você crescer um pouquinho, amadurecer, você vai começar a ficar antiferida. Você vai ficar menos ofendido, até não ficar mais ofendido. Você vai parar de se importar com as besteiras que as pessoas falam. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa me atacando, o João Advogado me mandou um vídeo de um cara me chamando de satanista. E aí, na hora que ele falou, tem um cara aqui que está te chamando de satanista. Aí eu falei, normal isso aí. Esse povo fica tudo falando de mim mesmo. Aí ele falou, não, mas esse vídeo aqui eu vou derrubar para você. Eu falei, tem que entrar na justiça? É, nem a pau que eu quero. Deixa esse pau quebrar aí. Aí ele me mandou um vídeo e eu falo, não, você estava falando de gente séria. Esse aí tem problema. Esse aí, se você quiser achar o endereço, eu dou uma doação de remédio para ele. Ele tem problema. Ele é louco. Louco de verdade mesmo. Não é um cara normal. Eu já fui atrás. Ele é o único cara que eu vou atrás para resolver e não dar conta. Ele fica com uma nóia na cabeça dele. Eu tenho que fazer os 100 requisitos na cabeça dele e tal. Só que na hora que ele falou, não, o advogado falou, eu pago. Eu quero ganhar esse processo. Porque você está mexendo com a minha vida e está mudando um monte de coisa. Como que o cara te chama disso? Eu falei, amigo, não quero. O que acontece? Aquilo ali pode ferir algumas pessoas, mas não consegue me atacar de jeito nenhum. O que que vem na minha cabeça? Se a pessoa não me conhece, eu já respondo assim. A pessoa está falando de mim porque não me conhece. Ponto. Segundo. A pessoa está falando de mim porque eu sou rico e ela é pobre. Certeza absoluta. Um monte de gente tem raiva de eu falar da Bíblia, por exemplo. Eu não conheço ninguém que tem ciúme da Bíblia. Porque quase ninguém entende ela. Quase ninguém. Mas as pessoas, os filhos, tem ciúme de gente que fala da Bíblia próspero. A prosperidade realmente incomoda em qualquer esfera. Se você, por exemplo, é do direito e fala do direito, mas você é próspero, um monte de gente já não gosta de ser. Eles não gostam, não é por causa do assunto que você está falando, é por causa da prosperidade. Então o que que eu faço rapidamente, que é um processo de ressignificação? É a ressignificação de escudo, para nem entrar na minha cabeça. Tanto faz. Ou para mim a pessoa tem retardo, que é um nível dessa. Ou a pessoa está com raiva da prosperidade que eu tenho. Ou a pessoa, ela está querendo chegar perto, ela está querendo chamar atenção. E eu já defino a categoria. Rapidamente falo, está resolvido, não quero saber disso não. Pablo, realmente, qualquer pessoa que fala de você, você não fica ofendido? Eu já fiquei demais. Eu já fiquei de cama três dias por causa de uma ofensa de muitas pessoas contra mim. Ano de 2012. Pensei em matar essas pessoas. Fala abertamente. Eu pensei mesmo. Pensar não é crime, senão eu não estava contando isso aqui, né? Se fosse crime, estava todo mundo aqui condenado. Você já perdeu um ônibus, você não olhou para a cara do motorista e deu vontade de matar ele? E ele olhou para você e falou, vai ficar aí nesse ponto. Ele olhou para você e falou, você vai ver, você vai ficar aí. O que acontece? A ferida mostra muito a sua fragilidade. Você vai anotar essa letra F aqui, ó. A ferida mostra a fragilidade que você carrega. Pablo, como assim? Você está me chamando de frágil? Estou me chamando de hiperfrágil. Você não foi treinado. Ninguém te treinou a ser uma pessoa forte. E aí esse F você vai lembrar sempre. Ferida quando uma pessoa tem demais, não é porque a imunidade dela baixa demais? O que faz a imunidade da pessoa baixar demais? Tem fatores químicos e não vou entrar nesse fator. Mas se você não conseguir resolver com sua mente, sua imunidade baixa. A sua imunidade baixa rápido. Então está ligada a sua fragilidade, as feridas que você carrega. Pablo, o que eu faço com essas feridas que eu carrego? Você precisa ganhar resistência para não fazer esses ferimentos. Eu comprei um tênis. Na verdade eu ganhei de aniversário um tênis. O melhor tênis, que tem um recorde mundial. E aí eu comecei a correr com esse tênis. Esse tênis é uma bosta. Por quê? Porque começou a doer bem no meio do meu pé. E aí eu comecei a estudar, fui ver vídeo, fui ver não sei o quê. O tênis estava corrigindo a minha pisada. O tênis não é uma bosta. Eu pisava errado e o tênis não suporta. Se você pisar errado, o tênis vai cutucar bem no lugar. Eu tive que mudar a minha pisada para adaptar o tênis. Agora eu estou voando no tênis. Ou seja, não era uma bosta. Era eu que não era resistente com aquilo. O tênis com a pisada que ele tem, estava mostrando para mim o lugar que estava errado. E eu comecei a pisar de forma certa, parou de doer meu pé. Ponto. A fragilidade, quando você reconhece ela, você quer rapidamente subir o nível. Você quer subir sua imunidade. Você quer ficar mais resistente. Ou se você quiser ir para o nível mais poderoso, que chama-se antifragilidade. Com tudo que acontece, você vai ficando mais forte. Você vai criando um antídoto. O que é emocionalmente falando? Você, uma cobra vem até você. Você acha que toda cobra tem veneno. Se eu te falar que quase 90% das cobras do mundo não tem veneno. Você que está machucado, você acha que qualquer pessoa é problema. Você acha que todo mundo é do mal. Você que é mulher, já namorou um cara ou dois. Se namorou dois, então, a mulher que namorou dois canalha, nenhum cara presta mais para ela. Nenhum cara. Já teve um pai que não presta. Arrumou dois namorados e fica assistindo jornal, acabou. Então, na cabeça da mulher, a ferida está aberta. Isso mostra seu índice de fragilidade. Você vai ter que diminuir a fragilidade, aumentando a resistência e depois aumentando a antifragilidade. Que é ficar mais forte com tudo que acontece com você. E aí está um grande lance que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Não é o que fazem com você que determina quem é você. Você é determinado pelo que você faz com o que fizer com você. Então, está um grande lance. Não se preocupe porque vão ferrar você, vão decepcionar você. Só que você tem que criar um antídoto disso. Uma das coisas que eu tenho mais prazer no mundo emocional é de não deixar ninguém acessar meu quadro emocional, meu lar emocional, o salão da minha alma. Não deixo. Isso é tão pesado que eu não dou esse acesso nem para minha esposa. Talvez ela esteja assistindo agora e eu tenho que falar e repetir. Ela sabe. Tem uma parada minha, assim, ó. A salvação é individual, sim ou não? Se a salvação é individual, vamos lá. Meu espírito é único diante de Deus. Minha alma é única. Se eu não quiser ser salvo, eu vou para o inferno e minha esposa vai para o céu. Ou seja, então não tem nada a ver a alma um com o outro. Estreio de alma, cara a metade, isso é tudo besteira, isso é mitologia. Nós somos uma só carne. O que é uma só carne, biblicamente falando? Nós temos um produto genético em sociedade. O que é? Filhos. Mas meu corpo, eu sinto as minhas dores e ela sente as delas. Vocês conseguem entender isso ou não? É difícil falar para a sociedade que não é madura, é infantil, é frágil. Por exemplo, um cristão, ele foi enganado com o crenteis a dizer que Deus está preparando uma pessoa para você. Para com essa conversa, você vai ficar machucado, você vai ficar chateado com Deus. Vocês ficam culpando Deus e a ferida está sendo aberta em você. Você perdeu um parente, é culpa de Deus. Não, a culpa não é dele, a culpa é sua. Não, a culpa não é minha, não. Então, põe a culpa em quem morreu. A culpa é da pessoa. A maioria das pessoas que morrem é imprudência, é não ir no médico, é não se alimentar direito, é não cuidar do coração, é não fazer as próprias coisas delas. Aí você põe a culpa em quem? Em Deus. Qual ferida que você tem que fechar com uma das mais graves, tá? Essa ferida é fedida e você fica lambendo ela a vida inteira. Anota ela aí. Chama vitimização. É a mais perigosa que existe. Quando você se coloca no lugar de vítima e fica lambendo essa ferida. E esse trinossara nunca, cheio de bicho. E tudo que você vai fazer, você fica linkando a sua vida ao seu papel de vítima. Então, essa primeira fase aí, que é essa ferida, mostra a sua fragilidade. Tem o nível 2, o nível de resistência. Nível 3, a frágil. Então, tudo que vai acontecendo com você, você vai ficando cada vez mais forte. Se você é antifrágil, anota aí, antifragilidade é igual a antídoto. Por exemplo, eu ficava puto quando alguém me chamava de burro. Porque eu me achava muito inteligente. E eu olhava para a pessoa, um dia eu quase saí na porrada com o cara no trânsito. O cara me xingou de qualquer coisa, eu não importei. Aí ele falou, burro! Eu até uma ré, fui atrás dele. Eu falei, agora você vai apanhar. Tipo assim, que bobeira que é essa? Também já fui bobo, eu sei como é que é. Por isso que eu dou conta de dar essas explicações certinhas para você sair daí. A pessoa xinga sua mãe. Minha mãe? Aí desde a escola você sabe disso, né? Xinga a minha mãe, vai ver. Lá em casa está treinado. Qualquer um que falar da Santíssima Carol, os meninos vão falar assim para a criança. Você é macho mesmo? Pega o telefone aqui, liga para a minha mãe e fala você para a minha mãe. Eu quero ver se você é macho. Vai você, vai lá e resolve você. Minha mãe vai me buscar aqui, eu vou pedir para ela vir, eu quero ver você falar na cara dela. Acabou, desmonto, a criança na hora, você não fica com treta de mãe para você. Mas desde pequeno vem gente fazendo besteira por causa de mãe. Por quê? Porque não sabe tratar emocionalmente, vai abrir as feridinhas. O papai prometeu um negócio. Não cumpriu, abriu uma ferida. O que vai acontecer? Seus traumas, seus bloqueios, suas feridas, elas estão aí e são dezenas. O que nós precisamos? Precisamos dos remédios. Você vai lembrar desse R aqui, ó. Remédio, ressignificação. O que nós temos que fazer com o remédio? O remédio para a ferida é ressignificação. A ferida está aí dentro e o remédio também está aí dentro. Ressignificou. Como é que ele chega na cura? Eu tenho que ter uma nova experiência. Eu tenho que pegar e ter uma nova experiência e não apagar a outra. Eu preciso só de viver uma nova. Vivir uma nova, uma nova experiência. O que a gente faz ali naquele processo do remédio? O remédio está aí dentro. Ficou forte. Aquilo já não incomoda mais. Só que depois que eu consigo ressignificar, muda tanto que as pessoas em volta olham para você e falam assim. Como é que você fez? Tem gente que não supera uma traição a vida inteira. Ela fica ruim a vida inteira. Tem gente que não suporta um negócio da errado. Uma das coisas mais amáveis que eu tenho na minha vida é o poder de não importar mais com a coisa depois de 5 segundos. Anota aí. Isso é um baita remédio. Que remédio? Você contar 5 segundos. Se você não der cor de resolver os 5 segundos, você liga, toca aquela palavra com o F. Toca a palavra com o F e fala, chega. O que é que a ferida mostra a sua fragilidade? O remédio é a ressignificação. Não consigo ver nada mais poderoso na vida que ressignificar esse negócio. Fala assim comigo. Ressignificar é dar outro sentido. Outro significado. Então, quando eu resolvo isso dentro de mim, o que eu vou fazer? Eu vou criar um negócio que pessoas vão prestar atenção na minha cura e vão falar, como é que você fez? Você nunca falou disso para ninguém, mas vai aparecer gente de todo lado, porque a cura, ela chama atenção. Você antes se importava com alguma coisa, porque todo mundo, meu Deus, tem um grande amigo, que ele, quando chegava perto das pessoas, nunca imaginou que existia isso na vida dele. Ele chegava perto das pessoas, e aí se ele perdesse o interesse na conversa da pessoa, conversando com a pessoa, ele virava de lado e ia embora e largava a pessoa. Tem gente aqui que é desdito. Aí ele, pá, abre esses três de desbloqueio, é real? Sim. Eu não acredito não, isso aí é tudo conversa sua, né? Tá bom. Aí eu lembro que eu parei com ele num pit dog em Goiânia, no lugar de fazer sanduíche. Dentro do carro, acho que a gente acabou essa conversa duas horas da manhã com ele desbloqueado. E eu falei, você sabe por que você não presta atenção nos outros? Porque você se sentiu rejeitado. Deu um bloqueio de rejeição, e logo você se sentiu nessa rejeição, isso deve ter sido de forma reiterada. E aí fui caçando, fuçando, ele virou e falou, eu sei o que é. Eu falei, o quê? Todos os dias, meu pai e minha mãe, eles combinavam para ver quem iam me buscar na escola. Só que meu pai, quando era a vez dele, ele falhava muito, minha mãe também. E diversas vezes eu fui parar na casa da diretora, esperando eles até a noite. E aí eu falei, qual que é o seu sentimento de abandono, de rejeição? Por que que seus pais não iam? Porque era mais importante o trabalho. Aí o que aconteceu? Instalou o negócio dele. Que se a pessoa não tiver nenhuma forma de dar retorno para ela, para ele no caso, ele não dava atenção. Ele fazia como a mãe e o pai faziam. Aí criou um padrão mental. Ficou uma ferida aberta. Você não sabe o que acontece na sua cabeça quando você é uma pessoa que não, que tem uma ferida, por exemplo, de rejeição e abandono aberto. Você não sabe. Você faz um monte de comportamento igualzinho. O que aconteceu? Rolou desbloqueio. Ele pediu perdão. Para mim, porque ele falou que era balela. É um grande amigo e dificilmente uma pessoa que conhece você também da infância, esse grande amigo. Dificilmente uma pessoa que te conhece, vai olhar para você e vai falar, você não vai resolver nenhum problema meu. Isso é conversa sua. Resumindo. A sogra dele me agradeceu. A esposa dele me agradeceu. Todo mundo que descobriu o desbloqueio agradeceu. Porque nunca vira ele dar atenção para todo mundo desse jeito. Ele não dava. Começava a falar, tatatatatatatatata, virava as costas assim e ia embora. Falando. Então, eu vou te dar uma tarefa, nota tarefa. Listar suas feridas. A live vai acabar às 10 horas em ponto. Tem 12 minutos, então, mais ou menos. Ou menos que isso. 6 minutos. Caramba, não tem nem 12 minutos. Ela vai acabar e vai continuar. Para quem não sabe, belezinha, está aberta aqui só para você assistir. Quer assistir a aula, você compra. Se não, você compra um seminário. Sei lá como é que chama esse treino aí que nós estamos falando. Semana inteira. Guia prático de reinar em... O que mais? Inteligência emocional. Se não, fica só com esse pedacinho. Acho que vai te ajudar bastante. Tá bom? Se você quiser, clica no QR Code. Se não quiser, respira fundo e deita e acorda amanhã cedo. Porque tem de graça o 4,59. Está falando provérbios lá, né? Tem alguém que está acordando cedo aqui? O pessoal gosta é de pagar a aula. É melhor, né? De graça, 4,59. Nem a pau. Então, a live vai sair agora em alguns minutos. Fica chateado comigo, não. O pessoal apagou para assistir essa aula lá, tá? Eu não sou pão duro, não. Eu sempre faço de graça as aulas, mas essa semana aí está desse modelo. Alguém está falando para montar uma mentoria. Não aguento montar mais nada, não. Já está bom. Falar nisso. Ô, Diego, eu esqueci de avisar. Cancela a venda do dia amanhã. Só vou transmitir. Só o horário do inteligência emocional, tá? Cancela aí para mim. Porque amanhã eu quero ficar quietinho com a família. E aí, no horário exato, eu vou entrar e vou fazer só a aula. Não vou abrir live, não. Alguém está falando. Estou em Alphaville. Tinha que estar aqui hoje. Todo mundo que vem aqui, aqui é um ponto turístico. Eu amo 459 também. Então, o que acontece? Quando você coloca um novo significado. Deu um novo significado? Deu um resultado? Vai vir o quê? A cura. O que é a cura? Lembra de um tratamento. A cura é, paulatinamente, um dia após o outro. Você fez a nossa cirurgia, dá para sair jogando futebol? Não dá. Você está lá com fratura exposta. Dá para recuperar já e sair fazendo as coisas? Não dá. O que nós precisamos fazer? Identificar a ferida. Então, a tarefa de agora é, identifique suas feridas. Feridas abertas. Pode chamar de bloqueio. Pode chamar de evento emocional. Pode chamar de trauma. Pode chamar do nome que você quiser. Eu vou te falar o que é. Coisa que te impede de fazer algo novo. Então, por exemplo, você tem escassez. Foi colocado em casa, provavelmente, pelo seu pai. É uma ferida que está aberta. Como é interessante a escassez. É uma ferida que não trata de uma vez. Ela vai só diminuindo de tamanho. Se você colocar pressão nela, ela vai diminuindo de tamanho. E essa diminuição de tamanho vai diminuindo, diminuindo até fechar. Todos os bloqueios são desse jeito. O remedinho é a ressignificação. Ressignificou, teve resultado. Aí vem o processo de cura. Como é que cura? Fala assim, a cura precisa de tratamento. Então, eu tenho um remédio. Ressignifico. Comecei. Para chegar na cura, eu preciso de um tratamento. Você vai pegar aqui e escrever assim, tratamento. Por que que a gente gosta de culpar o demônio? Você é demônio. Porque demônio, eu põe a mão. Ou então, de longe, fala. Está expulsado, em nome de Jesus. Aí o demônio sai e você fica perfeito, né? Não. Não é demônio, não. É você precisando de tratamento. É difícil tratar uma pessoa. Demônio, você expulsa. Irmão, você vai expulsar ela para onde? Gente, é sério. Tem todo o respeito, com toda a religiosidade de todo mundo. Mas é muito chato a pessoa que fica bitolada num certo assunto. Eu bem sei que algumas coisas não são emocionais. Eu sei que são espirituais. Eu tenho discernimento do espírito. Eu sei que tem coisas que são só físicas. A pessoa é uma preguiça. E aí o cara que não entende das esferas, culpa o demônio por causa de coisa física. O outro culpa coisa emocional, mas é espiritual. Se você tiver o mínimo de discernimento, já é o suficiente. Mas se você tiver dúvida qual área é, resolva todas. No físico vai comer direito, vai sentir amado e vai exercitar. Na alma, vai ressignificar, vai apontar essas feridas suas e vai ter os seus micro-resultados. No espírito, vai falar com Deus. Trata os três. Pablo, eu queria saber, certo, onde está o problema? Trata os três. Mas lembra de uma coisa. Todo mundo foge de tratamento. Porque tratamento é chato. Todo mundo queria solução instantânea. Um dia uma menina me ligou. Você desbloqueou os outros mesmo, igual o fulano que falou. Desbloqueio. Meu pai é um dos homens mais ricos aqui de Alphaville, que construiu a Alphaville. E ele está fazendo... Eu não vou falar o que ele estava falando, senão eu vou acabar falando quem é o cara. Resumindo. Ela ligou para falar. Quanto você cobra para vir aqui na minha casa desblocar meu pai? Feio nada. Ah, então eu vim aqui, feio. Não vou. Fala para ele vir no MEDP. Você sabe quem é meu pai? Não. Ele vai sentar lá. Eu nem vou saber quanto que ele tem de dinheiro. Isso é problema dele. Você sabe o que ela falou? Não vou. Ele não vai, quer dizer. Eu falei, ele me ouve. Não. Ele acredita no que eu falo? Não, então esquece. Nem você vai pagar milhões, não vai funcionar nada. Ah, Pablo, o seu negócio tinha que ser igual ao sentivo. Tinha que funcionar com todo mundo. Rapaz, tem remédio que você põe, que tem princípio ativo e não funciona porque a pessoa não acredita. Jesus era o cara, promovia o milagre na terra dele, não saia nenhum. Você não entende o que é frequência, não. Esse é um bom motivo para você sair de certos lugares que vocês estão e parar de andar com certas pessoas que estão abrindo as suas feridas. Porque frequência pode abrir, frequência pode fazer o quê? Pode curar. Você pega laser, por exemplo. Você vai tratar uma ferida na boca. Você bate laser, a ferida fecha. Você bate laser numa ferida, é uma luz. Você imagina qual o poder da luz. Alguns de vocês estão ferrados na vida justamente pelas companhias. Frequência errada. Resumindo a conversa, nem quero saber de conversa de gente que tem dinheiro para me pagar para ir lá fazer isso. Outra vez um casal falou, quanto que custa fazer uma ADP aqui em casa? Eles são bilionários. Eu falei, é um milhão de reais. Eles falaram, pode mandar a conta que a gente quer. Como é que é? Você desbloqueia separado, ou o casal junta? Eu gelei, eu falei, caramba, mano. Vocês vão pagar mesmo um milhão? Vamos. Aí eu olhei para a cara dos dois, fiz umas perguntas, falei, não tem agenda não. Vizinho meu, do meu condomínio, queriam pagar um milhão de reais para eu aplicar o meu ADP para eles. Só os dois. Aí eu falei, gente, eu estou mais fácil. Na época era 7,500, tem alguns anos atrás já. Vai aí, hoje é 15 mil reais. Você vê, a pessoa ia pagar 15 mil para os dois. Não, a gente é importante demais. Eu falei, então fica com o bloqueio. Fica com isso aí, acha outra pessoa, pega esse um milhão aí, rumo a 10 gurus para resolver seus problemas. As pessoas, elas querem o tratamento do jeito dela, elas querem tomar um tipo de coisa que não vai resolver. E quanto mais tem dinheiro, mais arrogante fica. É normal. Por que que pobre não gosta de rico? Porque realmente ele quer resolver quase tudo com o dinheiro. Tratar é um negócio muito duro. Tem gente aqui no prédio que agora deu o braço a torcer e está correndo, aqui das empresas. Começou a correr os 5 quilômetros. Aí começou a pôr pressão nos 5 quilômetros e olha, a gente fazendo 8, igual o Jasper, passando em alta velocidade. Vai mais longe que ele e volta mais rápido. Vai dar aquela depressãozinha. Mas você não gastou horas com isso, você não tratou o seu cardio. Você precisa de tratamento. Se você não tratar seu cardio, pessoal, são 2 horas e 2 minutos. Um beijo para você. Espero ter ajudado vocês até aqui. Depois vocês vão descobrir um dia sobre a cicatriz. Tá bom? Os que quiserem entrar na aula, a aula de hoje é uma aula magna, né? Você paga para assistir ela. Se não tiver, não vai até ela em lugar nenhum. Ou você compra o pacote da semana inteira, que é 7 aulas. São 7 aulas. Comprar 7 sai mais barato. Tá bom? Beijão no coração. Então, tratar dói, mas liberta. Tá bom? Vai dormir. Não fica mexendo no Instagram aí, não. Vai caçar um jeito que eu estou liberando a sua alma mais cedo para ir para a cama. Vai com Deus. Tchau. Está encerrado aí ou não? Tchau. 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 Tchau.